O G7 exigiu neste domingo que o Irã interrompa os ataques contra Israel. O grupo integrado por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Itália e Japão também ameaçou tomar medidas em caso de novas iniciativas de desestabilização. Ontem, o Irã lançou um grande ataque contra Israel com drones e mísseis, um ataque do Irã diretamente contra Israel não tem precedentes. Hoje, líderes do G7 condenaram isso em fortes termos, expressamos nosso apoio e solidariedade ao povo de Israel e reafirmamos nosso compromisso inabalável com a segurança do país. Líderes do grupo se reuniram neste domingo por videoconferência. O ataque lançado pelo Irã teve o objetivo de punir Israel pelo bombardeio contra a embaixada do país na Síria. Líderes do país na Síria. O que é isso?